O mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia Se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em seu amor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus 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 É um Deus É um Deus O meu Deus Nada melhor O meu Deus 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 Te fazer